Música Layla é um dengo só com a avó. Na verdade é como se fosse a mãe. Vive com ela desde os sete meses. Terezinha conta que essa história começou quando a filha era adolescente e resolveu passar uns dias na fazenda da irmã dela. Falou que ia passar as pernas na casa da tia. Aí ela resolveu ficar uns quatro meses dando a tia fazer pavir e farinha. Aí namorou, estava namorando mais o primo. O namorico de quatro meses com o primo resultou na gravidez da mãe de Layla. Isso preocupou Terezinha e com razão. É um síndrome de Down. A fala é bem comprometida. A síndrome é muito comum entre filhos de primos, mas como o pai de Layla nunca a registrou, sempre teve dúvidas. Nos 20 anos de vida, sofreu muito com a ausência. Na escola, né, quando os pais, de dos pais, ela reclamava e até chorava. Ah não, só eu que não tenho meu pai, todo mundo tem pai. O que você quer? Eu ter de pai. A vontade de saber de quem é filha fez Layla pedir para todo mundo escrever para o quadro DNA do Balanço Geral. Ela chegava a pedir até as pessoas, pensavam assim, ah, minha mãe que é avó, não vai importar de fazer, né? Aí ela pedia até as tias, os outros que eram só amigas, ela pedia, ah não, escreva no Poloares, eu quero fazer um exame para ver se ele é meu pai mesmo, de verdade. Deu certo. O sangue dela e do suposto pai que pediu para não ser identificado foram coletados rapidinho. Quando o casal é de primos, não basta coletar o sangue apenas do suposto pai. Por isso, a mãe da Layla, que mora no interior, terá que vir à Goiânia. Ela bem que tentou chegar a tempo, mas não conseguiu. Então, o sangue dela vai ser coletado no dia seguinte, mas sem nenhum prejuízo. Agora, Layla espera ter o espaço vazio da certidão de nascimento preenchido com o nome do pai. Aí sim, para ela, tudo vai entrar nos eixos. Vamos rir, beijar ele. Vamos rir, beijar ele.